Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça, ai daí Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Meu coração tá de joelhos, não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais As coisas que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela, eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela, meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça, ai daí Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Meu coração tá de joelhos, não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Essa mulher foi bandida demais As coisas que ela me fez não se faz Mas por favor não fale dela, eu brigo Beba comigo se você quiser Mas não toque no nome dessa mulher Eu sou apaixonado por ela, meu amigo Eu sou apaixonado por ela, meu amigo Já tentei deixar essa mulher Mas não consigo Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Tô me acabando na cachaça Ando derrubando a praça, ai daí Eu choro de saudade dela, ai daí Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Meu coração tá de joelhos, não venha me dar conselhos Que eu não vou ouvir Eu tô pagando pau pra ela, ai daí Garçom, a conta por favor O uísque, o cigarro e o garçom encher o saco Diz que vai fechar o bar Eu pago cem reais no que ainda resta da garrafa Ele não quer vender Pra não me ver chorar Eu já bebi demais, mas eu não vou voltar pra casa Hoje vou dormir na rua Se eu me tornar um vagabundo por aí A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua Já tô tonto, chato e ninguém tá me suportando Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Mas me perdoa Eu já não sei mais o que eu tô fazendo Isso vai passar Mas só quando ela voltar Pros meus braços E eu que nem vivia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem vivia Nem saia Nem saia Só me dedicava a ela Eu vivia Só pra ela Se hoje eu choro tanto Se eu já tô tonto E se eu for dormir na rua Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem vivia Isso não me importa mais Isso pra mim tanto faz A culpa é sua E eu que nem vivia A culpa é sua E eu que nem vivia É sua E eu que nem vivia É sua E eu que nem vivia O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho No rádio, começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação Vinte e quatro horas pensando em você Vinte e quatro horas querendo te ver Vinte e quatro horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar 3, 4, 5 da tarde Encontro os amigos pra um repião Até nessa hora eu confesso, meu Deus Que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer Vinte e quatro horas por dia Pensando em te encontrar Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar Vinte e quatro horas por dia Pensando em te quatro horas por dia Pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero Tanto te amar O que eu quero, eu quero Achei seu olhar perdido No meio da multidão Entre a dor e a saudade Encontrei seu coração E falando em meu ouvido A paixão esclareceu Pode atacar sem medo Que esse amor é seu Eu te vi Minhas pernas tremeram E a boca secou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu perdi A prova do seu beijo E você não negou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Achei seu olhar perdido No meio da multidão Entre a dor e a saudade Entre a dor e a saudade Encontrei seu coração E falando em meu ouvido A paixão esclareceu A paixão esclareceu Pode atacar sem medo Que esse amor é seu Eu te vi Eu te vi Eu te vi Minhas pernas tremeram Minha boca secou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu pedi Pra prova do seu beijo E você não negou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu te vi Minhas pernas tremeram Minha boca secou Eu acho que já é amor Eu acho que já é amor Eu pedi Pra prova do seu beijo E você não negou Eu acho que já é amor 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 É a metade que eu te dou a minha Só você completa o meu coração Deixa esse amor virar epidemia Que nossa amizade já virou paixão Eu acho que já é amor 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 A Arservo News Por que vou arrumar a casa se até minha vida Andar bagunçada e tão esquecida Saudade me deixa de cabeça tonta Por que me levantar da sala e procurar a cama Pois quando vou pro quarto o coração reclama A falta de você que já passou da conta Por que vou arrumar a casa se até minha vida Andar bagunçada e tão esquecida Saudade me deixa de cabeça tonta Por que me levantar da sala e procurar a cama Pois quando vou pro quarto o coração reclama A falta de você que já passou da conta A falta de você que já passou da conta Dessa vez quem vai sair sou eu Nossa relação se acaba por aqui Estou cansado dessa tua indiferença E viver de aparência Eu não quero isso pra mim Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Não diz nada, eu não quero ouvir tua voz Não vamos mentir pra nós Esse amor é só fachada É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu nunca falei tão sério em minha vida Vou fazer as malas e pegar a estrada Vou fazer as malas e pegar a estrada É o fim da linha pra nós dois É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém É o fim da linha pra nós dois É o fim da linha pra nós dois É o fim da linha pra nós dois Melhor agora que depois Não vou mais fazer de conta que tá tudo bem Eu já te perdoei demais Lucifiquei a minha paz Vou buscar amor nos braços de outro alguém Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também O meu pai acha que é fácil estudar o ano inteiro Ah meu Deus eu não aguento dividir apartamento Eu vou beber cerveja no posto porque não vem Eu vou beber cerveja no posto de gasolina Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também A chamada já passou e o professor vai ter mais Eu vou beber cerveja no posto porque não vem Eu vou beber cerveja no posto porque não vem Música E é de três que eu preciso Eu prometo estudar Mas a sua é o sofarrista Quero moda sertaneja acompanhada de cerveja Enquanto a bomba é do frentista Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também Eu vou beber cerveja no posto de gasolina O som do carro tá ligado e a mulherada dança em cima Eu vou beber cerveja no posto porque não vem A chamada já passou e o professor vai também Por essa mulher eu faço loucuras Eu perco o juízo por causa dela É uma doença que não tem cura O meu coração entreguei pra ela De onde é que vem tanto sentimento Que quase não cabe dentro do peito Por uma paixão qualquer homem chora É bomba relógio contando as horas Quando detorna não tem mais jeito Nosso amor nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Uma noite clara de nua cheia Bastou um olhar eu me apaixonei Que coisa esquisita que estou sentindo É uma rajada de emoção É metralhadora que disparou Deixando em pedaços meu coração De onde é que vem tanto sentimento Que quase não cabe dentro do peito Por uma paixão qualquer homem chora É bomba relógio contando as horas Quando detorna não tem mais jeito Nosso amor nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Uma noite clara de nua cheia Bastou um olhar eu me apaixonei Que coisa esquisita que estou sentindo É uma rajada de emoção É metralhadora que disparou Deixando em pedaços meu coração Nosso amor nasceu à primeira vista No mesmo instante que te encontrei Uma noite clara de nua cheia Bastou um olhar eu me apaixonei Que coisa esquisita que estou sentindo É uma rajada de emoção É metralhadora que disparou Deixando em pedaços meu coração Apaixonado eu canto Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro não, estou assim Levando uma vida de cã Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é o garçom Que me consola Me falando Ela volta Volta amigo, calma Sem ela fico perdido Deus, o que é que eu faço agora? Sem pensar e aborrecido Mandei meu amor embora Mandei meu amor embora Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro não, estou assim Levando uma vida de cã Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Hoje choro arrependido Vou aqui pedindo arrego Ouça o que eu tenho sofrido Já não é mais um segredo Que eu estou Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro não, estou assim Levando uma vida de cã Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Apaixonado eu canto, eu bebo, choro por você Eu sou cachorro não, estou assim Levando uma vida de cã Ver os namorados eu sozinho Esta cena dói na alma Todo mundo se mandando O bar fechando é o garçom Que me consola Me falando Ela volta Amigo, calma Coração doido Solidão na cara Coração doido Me deixou ferido E essa dor E essa dor não sara Tanto sofrimento Só desilusão Desespero à tona Eu beijei a lona Por uma paixão E ninguém pra me salvar Que uma estrada sem saída E ninguém pra me salvar Sem amor em minha vida Caí Rolei no chão Comi poeira Feito pedra Na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei belioso O que o amor não faz Levantei da cinza Brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Pode doer de quebrar Que eu arrisco outra paixão E ninguém pra me salvar De uma estrada sem saída E ninguém pra me salvar Sem amor em minha vida Caí Rolei no chão Comi poeira Feito pedra Na ladeira Parei no fundo do poço Fiquei belioso O que o amor não faz O que o amor não faz Levantei da cinza Brasa ainda acesa Coração virando a mesa Mas eu sou de opinião Mas eu sou de opinião Pode doer de quebrar Que eu arrisco Que eu arrisco Que eu arrisco outra paixão Caí Caí Rolei no chão Comi poeira Feito pedra Feito pedra Na ladeira Feito pedra Na ladeira Parei no fundo Paixão Ela ligou novamente Vim implorando O meu perdão Mas não sei se isso é certo Ela só machuca O meu coração Mas o que bem quer de mim Depois me deixa assim Nos braços da solidão Quando está só me procura Na sua amargura Sou a solução Hoje vou te procurar Vamos conversar Decida a sua vida Decida Cansei de fazer O seu jogo É prova de fogo Posso me queimar Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar? Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar? Por que me procurar? Por que me procurar? Por que me procurar? Mas o que bem quer de mim Depois me deixa assim Nos braços da solidão Quando está só me procurar Na sua amargura Na sua amargura Sua solução Hoje vou te procurar Hoje vou te procurar Vamos conversar Descer da sua amargura Descer da sua amargura Cansei de fazer O seu jogo É prova de fogo Posso me queimar Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar? Se ele é quem te faz feliz Se ele é quem te faz feliz Por favor me diz Por que me procurar? Por que me procurar? Por que me procurar? Por que me procurar? Se você me esqueceu Então prove 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 Para de ficar Se intrometendo assim Na minha vida Quer saber com quem estou? Aonde fui? Pra onde vou? Tá passando da medida Se você já me esqueceu Então prove Prove Para de ficar Se intrometendo assim Na minha vida Quer saber com quem estou? Aonde fui? Pra onde vou? Tá passando da medida Por amor a gente faz Tanta coisa sem pensar Seu ciúme exagerado Fez você imaginar Que a paixão que uniu a gente Estava indo contra o vento Por caminhos diferentes Por caminhos diferentes Também não sacou Que o nosso amor É uma joia rara Só depois que me perdeu Se arrependeu Quebrou a cara Você foi inconsequente Você foi inconsequente Mesmo estando apaixonada Amar assim não tá com nada Se você já me esqueceu Se você já me esqueceu Então prove 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 Para de ficar Se intrometendo assim Na minha vida Quer saber Tá passando da medida Se você já me esqueceu Se você já me esqueceu Se você já me esqueceu Então prove 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 Para de ficar Se você já me esqueceu Aonde fui Pra onde vou Tá passando da medida Prove Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca e nem muda de roupa E no outro dia tá beijando o outro Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca e nem muda de roupa E no outro dia tá beijando o outro De balada em balada eu me esbarro em você A gente acaba sempre ficando juntos E eu te falo de amor, quero te levar a sério Mas você sempre muda de assunto Esse seu jeito bandido com rostinho de anjo Confesso jamais me enganou Quem estoba e me usa tá sempre se achando Não tá nem aí pro meu amor Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca e nem muda de roupa E no outro dia tá beijando o outro Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca e nem muda de roupa E no outro dia tá beijando o outro Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca e nem muda de roupa E no outro dia tá beijando o outro De balada em balada eu me esmago em você A gente acaba sempre ficando juntos E eu te falo de amor, quero te levar a sério Mas você sempre muda de assunto Esse seu jeito bandido com rostinho de anjo Confesso jamais me enganou Me esnoba e me usa Tá sempre se achando Não tá nem aí pro meu amor Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca e nem muda de roupa E no outro dia tá beijando o outro Você falta um parafuso na cabeça Esse seu jeito tá me deixando louco Você me beija na boca e nem muda de roupa E no outro dia tá beijando o outro Você me beija na boca e nem muda de roupa E no outro dia tá beijando o outro Nem bem amanhece o dia Tô na Rio, Bahia ou na BR3 Saudade queima feito brasa Que eu não vou em casa Vai fazer um mês Se a carga é perecível Eu faço o possível pra não atrasar Se bate o sono Paro em qualquer gosto Pra jogar uma água no rosto E acabar de chegar Algumas viagens Se eu não quiser voltar batendo lata Vou pegar uma carga pirata Tenho que fazer alguns pescoços Na quilometragem No painel eu sei que às vezes dobra Mais um pouco a mais que me sobra Faz a diferença no meu bolso Dirijo sempre com cuidado E o rádio ligado em alguma estação De repente no noticiário Surge um comentário em primeira mão Que a gasolina e o pedágio Vai ter mais um ágio Por lei federal A outra vez foi quase 10% É aumento em cima de aumento Só o frete continua igual Algumas viagens Se eu não quiser voltar batendo lata Vou pegar uma carga pirata Tenho que fazer alguns pescoços Na quilometragem No painel eu sei que às vezes dobra Mais um pouco a mais que me sobra Faz a diferença no meu bolso Música 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 Deus, esse amor é minha vida Mas a solidão castiga e eu não posso me livrar Dessa pena que me acorrenta Dessa pena que me acorrenta Coração quase arrebenta Paixão também faz chorar Deus, ainda perco a cabeça Antes que o dia amanheça Vou buscá-la para mim Nem que eu tenha que arrombar janelas Quebra grátis Quebra grátis e tramelas Se é que tem que ser assim Se o cachorro é bravo eu amanso Deus do céu eu não descanso Sem ela é o meu fim Música Às vezes eu me sinto tão carente Sem aquele corpo quente Minha madrugada é fria Me entrego a miragem de um beijo De repente logo vejo E a cama está vazia A noite é maior Minha saudade Traz de volta ansiedade Eu me entrego ao desespero Quem sabe só mais um apaixonado Que até mesmo acordado Ela é meu pesadelo Música Eu ainda perco a cabeça Antes que o dia amanheça Vou buscá-la para mim Nem que eu tenha que arrombar janelas Quebra grátis e tramelas Se é que tem que ser assim Se o cachorro é bravo eu amanso Deus do céu eu não descanso Sem ela é o meu fim Música Às vezes eu me sinto tão carente Sem aquele corpo quente Minha madrugada é fria Me entrego a miragem de um beijo De repente logo vejo Que a cama está vazia A noite é maior Minha saudade Traz de volta ansiedade Eu me entrego ao desespero Quem sabe só mais um apaixonado Que até mesmo acordado Ela é meu pesadelo Quem sabe só mais um apaixonado Que até mesmo acordado Ela é meu pesadelo Música 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 Me dê só mais uma chance De provar o meu amor Nem tudo está perdido Me perdoe por favor Te magoei Te magoei Eu não nego Mas quero recuperar Tudo que te fiz sofrer Eu não quero mais Te ver chorar Não vou dizer Que sou eu que estou certo Mas te ouvir dizer Que eu não presto Bateu no fundo do peito E balançou a nossa paixão Vamos tentar jogar com a verdade Sei que você também sente saudade Larga esse orgulho E volta pro meu coração Me dê só mais uma chance De provar o meu amor Nem tudo está perdido Me perdoe por favor Me perdoe por favor Te magoei Eu não nego Mas quero recuperar Tudo que te fiz sofrer Eu não quero mais Te ver chorar Não vou dizer Não vou dizer que sou eu que estou certo Mas te ouvir dizer Que eu não presto Bateu no fundo do peito E balançou a nossa paixão Vamos tentar jogar com a verdade Sei que você também sente saudade Larga esse orgulho E volta pro meu coração Não vou dizer que sou eu que estou certo Mas te ouvir dizer Que eu não presto Bateu no fundo do peito E balançou a nossa paixão Vamos tentar jogar com a verdade Sei que você também sente saudade Larga esse orgulho E volta pro meu coração Larga esse orgulho E volta pro meu coração Parei pra pensar Pra viver chorando Implorando o seu perdão Resolvi mudar Eu confesso que às vezes sem explicação Vai me ver chorar Sem acreditar É melhor assim Eu pensei que fosse o dono da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Provar meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você É melhor assim Eu pensei que fosse o dono da verdade Foi um erro meu Mas eu juro que vou tentar Nossos sonhos vou resgatar Em um segundo Eu faço tudo Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Provar meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Pra te ver feliz Como eu sempre quis Dou a vida pra não te ver chorar Uma chance a mais Não é pedir demais Então deixa eu tentar Te mostrar quem sou Provar meu amor Que eu vivo por você É meu sol, meu céu Tentação cruel Não me peça pra esquecer Você Não me peça pra esquecer Não me peça pra esquecer Não me peça pra esquecer Eu não me peça pra esquecer Eu não me importo com o que essa gente fala Ou já deixou de falar No meu pensamento eu tenho uma certeza Com você quero ficar Todo mundo tem defeitos Todo mundo tem valor Pois a vida é uma cilada E você me conquistou Pois eu sempre desejava Ter comigo O seu calor Fico só pensando onde e quando Se outra vez vou te encontrar Seu beijo tem um gosto ardente E me faz arrepiar Já sofri tanto na vida Porque alguém me fez chorar Tudo vem na hora certa Tudo tem o seu lugar E apesar dessa distância Eu insisto Em te encontrar Valeu a pena O dia e a hora Em que te conheci Foi tudo de repente Eu nem percebi Acendei uma chama Que em meu peito Um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo Não existiu amor E agora você diz Que vai embora Enfim Percebi que na real Você não é mulher pra mim Fico só pensando onde e quando Se outra vez vou te encontrar Seu beijo tem um gosto ardente E me faz arrepiar Já sofri tanto na vida Porque alguém me fez chorar Tudo vem na hora certa Tudo tem o seu lugar E apesar dessa distância Eu insisto Em te encontrar Valeu a pena O dia e a hora Em que te conheci Foi tudo de repente Eu nem percebi Acendeu a chama Que em meu peito Um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo Não existiu amor E agora você diz Que vai embora Enfim Percebi que na real Você não é mulher pra mim Valeu a pena O dia e a hora Em que te conheci Foi tudo de repente Eu nem percebi Acendeu a chama Que em meu peito Um dia apagou Mas podia enxergar Que nesse meio tempo Não existiu amor E agora você diz Que vai embora Enfim Percebi que na real Você não é mulher Pra mim Lá vem você de novo Com esse papo Que bateu saudade Sinto muito Dessa vez você Vai ficar só na vontade Não vou jogar seu jogo Eu não caio Nessa lábia sua Já pedi até pro coração Te pôr no olho Da rua Quem você pensa que é Pra me ter quando quiser Não sou seu objeto Sempre que eu preciso De você Não está por perto Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Quem você pensa que é Pra me ter quando quiser Não sou seu objeto Sempre que eu preciso De você Não está por perto Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando Eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho E tentar me esquecer Você não tem coração Brincou com minha paixão Sorriu dos meus sentimentos E só me fez sofrer Mesmo te amando eu não vou me entregar a você Pode seguir seu caminho e tentar me esquecer